E agora que chegamos na Patinho de Ouro, você já viu que promoção tem, sempre tem, as portas abertas pra você vir e comprar tudo pro seu bebezinho, viu? Cada coisa linda, Giovana. Com certeza. Quem trabalha com a mamãe, com a família e com o bebê, realmente, tem que trabalhar com o meu carinho. E com coisas lindas. Quem vê, por exemplo, por R$ 1,90, eu não acredito, Giovana. Por isso, você vai ter o mijãozinho, o babadorzinho, o camisetinha meia manga, regate, shorts, não esquecendo os bores, sem manguinha, por R$ 1,90 cada peça. Por R$ 4,90, olha a quantidade, a variedade de roupinhas. Você vai ter vestidinhos, macacõezinhos curtos, conjuntinhos, toalhinhas bem fiopudas e o travesseirinho por R$ 4,90 cada peça. E aqueles macacões? Olha a variedade de cor, realmente R$ 6,90 do recém-nascido ao estragênico. Olha, não pode. Todos por R$ 6,90. Não pode deixar de vir a Patinho de Ouro. Pro lado de cá tem o berço madeira maciça. Tem presente pra quem comprar o berço. Tem, por seis parcelas de R$ 66, você vai ganhar um kit cinco peças e essa semana nós vamos dar também a saia de berço. Realmente, madeira maciça e vira minicama, tá? Viu, comprou o berço por R$ 6,66 e ganha esse presentão que a Giovana falou. Agora, pro lado de cá, tem os ambientes pra você fazer. Viu, mamãe? O quarto da sua criança, os kits aerografados. Agora, bordado também, como papel de parede, bordo no kit. Não esquecendo a quantidade de catálogos. São 40 catálogos de opções, tanto bordado como em aerografia. E são várias lojas. Aqui na fábrica tem também no SP Marcos, tem no Shopping Interlagos, não é? Pra você poder comprar tudo que o seu bebejinho está querendo você também, viu, mamãe? Na rua Inácio Luiz da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O telefone é 3833-0712. Trabalhamos de segunda a domingo, das 9h às 5h na fábrica. No Shopping, horário de shopping. Não fecham nunca. Então, você pode vir pra cá e fazer compras maravilhosas. Não fecham nunca.